Música Bom dia galera, estou com a LASPLAT na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de pegar aí em live ontem, né, pra falar a verdade A melhor base que tem no jogo, Daniel Chaves, galera, beleza? E hoje eu vou fazer aqui o bug da morte infinita Vou mostrar os melhores baús pra vocês aqui E dica impressionante, tá galera? Pra fazer invasão, usa essa receita aqui Postas de peixe, que faz menos barulho na invasão, beleza? Eu vou estar utilizando a gasolina aqui da moto, galera Pra aparecer já logo de início ali, que essa base é cheia de torreta, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Vamos lá então, que o tempo tá correndo, galera Já deixa o likezão pra fortalecer esse início de vídeo Se é novo no canal, já se inscreva Pra você não perder nenhuma novidade, né, mano? E essa, galera, é maravilhoso eu poder estar atualizando aqui Essa base aqui, beleza? Você vai precisar de dois C4 só apenas Você tá se perguntando por que eu não trouxe armas, né, mano? Beleza, galera? É o seguinte, mano Essa base aqui, ela vai ter um monte de katanas ali na parte de dentro da base Tá? E eu já vou direto nesse baú das katanas Beleza, galera? Olha isso daqui Nossa, mano, nem acredito A gente tava em live ontem No finalzinho da live, tá, velho? Essa base apareceu Tem que ser bem rápido aqui, tá? Pra poder estar quebrando o baú ali das katanas, tá? Os baús da katana Eu ia trazer uma arma aqui Mas eu falei, mano, tá cheio de katana aqui E eu vou fazer o bug da morte infinita aqui, tá, galera? Beleza? Deixa eu colocar aqui Vou levar todos esses itens da base, beleza? Então já vamos quebrar essa Vou fazer a eliminação dos bis aqui rapidamente Prontinho Já fiz a eliminação dos bis aqui, beleza? Galera Deixa eu colocar todas essas coisas pra cá Vou precisar só de uma machadinha lá Pra quebrar o baú que tem os perus Eu já vou trazer eles pra cá, tá, galera? Porque vai ter uma torreta ali Eu não quero ficar passando por aquela torreta não, tá? Pra não ficar fazendo barulho Eu vou aproveitar aqui o máximo Essa... Ó, deixa eu quebrar essa aqui, tá? Beleza? Destruir logo ela aqui E vai ter um baú lá que tá cheio de peru cru, né, mano? Pros cachorros É comida pros cachorros, tá, galera? Pra quem tá precisando aí É uma alimentação muito forte pra eles, tá? Então já vamos direto pra lá Eu tô bem rapidinho, cara Porque eu tava jogando um down ali, mano Na hora que eu fui ver a hora Eu falei, nossa, invasão, mano Deixa eu colocar aqui Eu poderia ter utilizado a corrida aqui, tá? Mas não tem problema não, beleza, galera? Ó, vamos quebrar logo isso daqui Já foca nesse daqui, tá, galera? Vamos pegar esse bolzinho aqui E vamos levar as coisas pra lá Aí como essa base Ela não tem espinhos, né, galera? Ah, essa base ela não tem espinhos Só que isso aqui faz pouco barulho, né? Eita, quase que eu vou de base ali Tá, galera? Você tá aí doido? Vamos lá Deixa eu fazer a eliminação deles aqui de novo Beleza, galera? Então eu já fiz a eliminação de todos os zumbis aqui Agora eu vou colocar Vou colocar os itens aqui já na moto Beleza? E vamos quebrar o restante dos baús, tá? Deixa eu colocar essas coisas já pra cá Beleza? Eita, nós Sensacional Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui também Deixa eu jogar essas coisas pra cá Tá? Essa machadinha não vai ser mais necessária Deixa eu aqui Agora vamos quebrar outro baú Deixa eu colocar e pegar as machadinhas Pera aí Vou colocar Joga, então joga tudo pra lá Beleza? Vamos pegar as machadinhas aqui, galera Cadê? Cadê? Aqui, ó Perfeito Peruzinho deixei, né, velho? Ó, deixa eu colocar essas aqui Pior que eu tô com quatro kits só E vai vir um monte de zumbi Mas eu vou fazer a eliminação deles É... Tranquilo, né, galera? Deixa eu ver aqui os melhores baús Ó, então tem mais esse baú aqui, tá? Quebrar esse baú aqui Beleza? E temos este outro baú aqui de cima também Beleza, galera? Ó Então, olha o tanto de glock aqui que a gente já tem, tá? É... Deixa eu verificar se tem mais algum Ah, temos esse outro baú aqui também Tem que tomar cuidado que agora vai vir um aleva de zumbi, galera Então tem esse, esse Deixa eu ver... Esse daqui e esse outro baú Vamos ver se a gente consegue pegar todos eles agora Só que agora eu vou começar a fazer o bug da morte, né? O bug da morte infinita, tá, galera? Deixa eu só carregar meu auto... Deixa eu carregar, não 72, tá? Então tem esse daqui, galera Vamos pegar o outro baú aqui Deixa eu fazer... Quebrar esse aqui logo Esse aqui vem a zumbizada, tá? Mostrar todos os baús pra vocês aqui, tá? AK-47 Temos esse outro baú aqui também Beleza? Olha aqui Que tem essas armas, tá, galera? E por último Esse outro baú aqui, tá? Beleza? Eita, agora vai ser complicado aqui, tá? Mas não tem problema não Deixa eu fazer a eliminação deles rapidamente Certo? Olha aí uma VSS, tá, galera? Agora deixa eu dar um olé nesses zumbis aqui E deixar eles na parede Eu tenho que deixar um desses zumbis vivos Pronto, tá, galera? Já fez aí a invasão Total Praticamente, tá? Agora eu só vou fazer um malbrick aqui nesses zumbis Deixa eu confirmar se são só esses baús aqui mesmo Beleza? E beleza, galera É só esses baús aqui mesmo, tá? Aqui eu posso estar fazendo o altique Tá? Mesmo sem a roupa Fica até mais fácil aí, né, galera? Pra ele poder estar fazendo a eliminação Vou colocando todos os itens Lá na moto Pode ver que já tem um monte daqueles perus lá, né, galera? Deixa eu trazer ele pra ele Um pouquinho mais pra cá Vou deixar só um vivo aqui Com a vida baixa também, né, ó? Eita, pega Tá pensando que a gente faz O altique É só no bunker alfa, né, galera? A gente faz o altique aqui Também, né, velho? Olha lá E as katanas Que a gente utilizou Da própria invasão Beleza? É Deixa eu ver aqui Tá Ó Vocês já viram ali onde tá todos os baús, né? Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez Deixa eu O alto cura cantou agora E fica mais fácil Deixa eu deixar Vou deixar ele com a vida assim, né, galera? Beleza? Então vamos reformular aqui Vamos mostrar os baús novamente, tá? São mais de 70 glocks, tá? Ó Beleza? São mais de 70 glocks aqui M16 Beleza? VSS aqui A lata das katanas Vocês já viram, né, mano? Aqui Beleza? Aqui também AK-47 E olha aí Mais um monte de glock aqui Tá, galera? Então a gente finalizou aí A invasão Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o personagem morrendo aqui Deixa o zumbi vivo, tá? Pra você poder estar fazendo O bug da morte aqui, né, galera? Vou deixar ele aqui, ó É... Vamos lá Pera aí Aí eu levo aqueles itens Poderia ter colocado A... As armas logo lá na... Na moto Mas não tem problema não, né, galera? Vou levar todos os itens mesmo Tá? Agora eu vou clicar aqui Em reviver, né, galera? E vou guardar os itens Lá na minha base Tá ok? Só que é o seguinte, mano Esse bug da morte infinita, galera Dá pra você levar todas Você viu... Você viu que é muita coisa É muita coisa que tem na base, tá? É... Normalmente não tem como Você levar todas essas coisas aí É... Deixa eu até separar um baú aqui Pra eu poder estar colocando essas coisas Não tem como Você levar os itens tudo Em uma invasão padrão Normal, né? Eu vou colocar elas aqui, ó Então é um bug secreto, tá? Esse da morte infinita No qual você consegue estar Morrendo infinitamente, né? Não vai me perguntar, né? Vai ter alguém que vai perguntar Quantas vezes dá pra morrer, tá? Já aconteceu, tá, mano? Entendeu? Então dá pra você morrer Infinitamente E levar todos os itens aí Que tem na base Nessa daqui, no caso, galera Eu vou deixar uns PV Só que é o seguinte Como é secreto Então você vai Entra nos grupos aí, tá? É... Na descrição vai ter o link do pré-acesso Do grupo do Família Last Day Beleza? Entra aí no grupo É... Pode me chamar no PV também Pode me chamar Pedir no grupo É... O link do... Do... Do bug Da morte infinita, tá? Beleza? Ou tem lá no Discord também Tá fácil Você vai lá na... Na área do Discord Vai estar na guia de avisos Beleza? Você vai lá na guia de avisos E vai estar lá Beleza? Todos os bugs lá Inclusive esse Certo, galera? Deixa eu colocar Deixa eu pegar o corpo ali Primeiro Né? Tava esquecendo já disso, ó Beleza? Vamos pegar o corpo aqui Primeiro Vamos colocar É... E vai estar lá o... O vídeo disponível pra você Beleza? Lá no grupo do Facebook Página do Facebook Também vai estar Beleza? Vai estar em conteúdo de stack lá Ou... Conteúdo fixado Muito simples lá Na parte... Na área do... Do Facebook Beleza? É... Julgo dizer que é até mais fácil ainda, né? É... Telegram Também está lá no Telegram São esses os canais aí Pra você poder ter acesso Certo? Aqui agora, galera O que é que eu vou ficar fazendo? Vou ficar morrendo infinitamente E no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Todos esses itens Lá no baú Não vou ficar morrendo aqui Várias vezes mostrando não, tá? Beleza? Ele é um bug secreto Eu espero que você tenha curtido, mano Deixe o seu likezão no vídeo aí Se assistiu até aqui Deixe o seu comentário Caso você tenha alguma dúvida E assista o bug atualizado Tá, galera? Porque se você não assistiu o bug atualizado Pode ser que você faça da forma antiga E no vídeo O vídeo antigo Tem algumas dicas ali Tá? Que eu atualizei Trouxe pra cá Você não precisa mais colar pasta Já é uma delas Beleza? Então tamo junto Agora eu vou fazer aqui Vou ficar esperando E é nóis Grande abraço E fui! E no finalzinho do vídeo Vai estar todos os itens aí Que eu consegui dessa base Sensacional Que é a melhor do jogo E no finalzinho do vídeo É? E no finalzinho